Fala aí galera, tô trazendo aqui um Options Fire de transferência aí pra o Profissional Patch versão 3.2, certo? Esse Options Fire aí pessoal, ele tá atualizado até o dia 23 do mês 7, certo? Quem fez essa atualização aí pessoal, foi um rapaz aí do Marroclus, certo? Ele enviou pra mim lá no Marroclus dia dia 23, certo? Ele atualizou hoje lá, então ele já atualizou na data 23 do mês 7, certo? Se vocês aí tem interesse, vou tá deixando aí o link da descrição pra que vocês possam tá baixando. Também vou tá deixando aí o link do canal dele aí, caso alguém tenha interesse, certo? Corre lá e se inscreva, então vamos lá. Ele vai vir aqui pessoal, uma participada, vou tá extraindo. Beleza pessoal, surgiu a pasta aqui, vou tá entrando nela, vou tá copiando o arquivo Edit, certo? Copiar, vou vir aqui em Documentos, pasta Konami, pasta Pro Evolution Soccer 2017, pasta Save. Vou tá colando aqui dentro, substitua o arquivo. Beleza pessoal, as transferências aí foram adicionadas no jogo. Vou tá abrindo o jogo aqui pra tá mostrando aí a vocês passo a passo. Assista ao vídeo, deixe seu like aí no vídeo pra tá ajudando o canal. Se você não é inscrito, se inscreva aí pra tá sempre atualizado de Pets e Gameplays. Valeu e até a próxima. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 I hate you, I love you, I hate that I love you Don't want to, but I can't put nobody else above you I hate you, I love you, I hate that I want you You want her, you need her And I will never be her And I will never be her Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.